E aí galera, essa ideia que aconteceu hoje aqui na lajinha, a saída aqui ó, com o Nunes, oficial militar do motor, já saiu da curva aqui, nessa curva aqui ó, já tem de frente o Corolla que tava com a família viajando. Segundo relato que teve aqui, eles são muito ruins pro hospital. Esse amarelo aqui é o carro dele. Acabado, só na curva. É, triste né, mas fazer o que? É isso. Carro Preto Corolla tinha família dentro, criança viajando, gratuando acondicionado. Infelizmente é isso aí. Carro Preto Corolla